Pessoal, aqui é a nossa área do Sistema Paz, Pecuária e Agricultura Sustentável e eu vou aproveitar e mostrar para vocês três tipos de pastagem para você poder fazer uma comparação do comportamento de cada um desses pastos. Essa braquiária que a gente está vendo aqui, a maioria dela aqui é a braquiária de cumbis. Essa braquiária aqui, braquiária de cumbis, ela é uma braquiária que fecha bem o solo, você pode ver aqui que a terra é melhor, ela fechou bem o solo. Essa parte aqui é um solo ácido, pH 4,5, a gente já colocou o calcário, mas o pH dela estava 4,5, então você vê que ela fechou bem. Uma braquiária mais rústica para quem quer deixar o gado mais direto em cima, uma braquiária que produz muito volume, dá um baita rebrote, olha só, isso aqui é rebrote de 4 dias mais ou menos, né? Ela dá bastante palhada, tem bastante talo, mas cobre bem o solo. Então é uma braquiária para você que quer uma coisa mais bruta, tem um solo com pH mais ácido, ela vai super bem. Aqui no meio nós também temos a ruziziense, que é essa aqui, você pode ver que a ruziziense, ela sempre está a comida mais baixa, porque ela é mais macia, o gado gosta mais de comer a ruziziense, ela tem uma folha mais larga, mais macia, não tem tanto talo, também se espalha bem, ela dá os estolão e vai enraizando, também é uma braquiária interessante. Sistema consórcio milibraquiária, áreas de sombramento, ela também vai super bem, mais macia, né? Aqui também, isso aqui também é a braquiária ruziziense, essa aqui já é a ruziziense, você pode ver a ruziziense, vou comparar uma folha da ruziziense com uma folha da ruziziense, essa aqui é a ruziziense, essa aqui é a de cumbis. E no meio nós temos aqui a mombassa. A mombassa é um pânico, cresce mais alto, dá um volume maior de produção, dá toceira, coisa que a braquiária não dá, a mombassa dá toceira, mombassa parecida com capimzuri, miagui, miagui, paredão, todas elas têm o mesmo estilo. Então aqui você pode ter, por exemplo, nessa área aqui, três pastos, você pode escolher aquilo que você acha mais interessante. Quero trabalhar com uma ruziziense, que é um pasto mais baixo, mais prostrado. Quero trabalhar com a de cumbis, que é um pasto mais rústico, ou quero trabalhar com uma mombassa, que é um pasto mais produtivo. Tem as três opções. Aqui nós temos mistura, aí eu vou mostrar para vocês aqui do lado, mesma adubação, mesma coisa, mas aqui nós temos a ruziziense. Você pode ver que o gado come mais ela, ela tem um perfil mais baixo, mas tem uma folha bem mais macia, olha que maciez, mas ela fica mais baixa, o gado come mais. Daqui para cá é a ruziziense, daqui para cá é a de cumbis. Para o nosso sistema, a ruziziense é excelente. A de cumbis, ela já forma muita palha e pode dar dificuldade no plantio. Mas aqui dá para ter uma noção. Então, três pastos para você comparar e poder escolher na sua propriedade qual você quer. Quer um pasto mais macio, trabalho mais baixo? Investimento mais baixo? Ruziziense, vai fazer um consórcio milicombracária? É show. Quer um pasto mais bruto, que aguenta mais, inclusive a área úmida aguenta um pouco mais, dá mais massa, cobre bem o solo? Dê cumbis. Quer um pasto produtivo? Cresce mais alto? A bombaça ou os pastos parecidos com ela. Então, são situações que a gente consegue fazer boas avaliações dos materiais. E, claro, o manejo. Como eu sempre digo, o manejo é o fundamental. O manejo do maruziziense seria mais ou menos isso aqui. Ter um palmo mais ou menos de altura, para que você consiga ter um rebrote bom. O manejo do mombaça seria mais ou menos isso aqui. Dar um palmo e meio de altura, no cano da bota, mais ou menos. Para você ter um manejo bom e ter um perfilhamento bom. E a de cumbis seria como está aqui também. Também dar um cano de altura, mais ou menos da bota. Um manejo para você ter um rebrote mais rápido e ter uma produtividade maior desses pastos.